Sangue suor e lágrimas à declaração de CR7 após o título histórico na Champions, 5x0 pra cima do Bayern de Munique, depois de um primeiro tempo muito disputado. Então é hora de visar a próxima temporada, a gente tá encerrando essa, precisamos reforçar o elenco, ponta esquerda, ponta direita, pensar em talvez um meio atacante. E cara, temos várias ofertas, a gente vai negociar tudo hoje, fica ligado do início ao fim desse episódio, que vocês vão me ajudar bastante também comentando sugestões de novos repostos e de jogadores que podem ser vendidos. Na reformulação do elenco, a gente já vendeu o Sancho, vocês estão ligados, ele vai embora, o Bruno Fernandes também já tá vendido por mais de quase 50 milhões o valor que ele tem, aliás, mais que isso, né, mais 50 milhões de euros do que ele valia, excelente negócio. Mas agora surgiu uma outra grande proposta, o Rashford é reserva do Neymar e ele tá com uma proposta do Atlético de 100 milhões, sendo que ele vale 85 milhões de euros. Então, cara, na moral, a gente tá reformulando o time, ele tá vendido agora e temos quase meio bilhão de euros. Eric Bailey também tem uma oferta, mas é um zagueiro reserva e a gente vai interromper, 17 milhões, ele não sai daqui pra ir pra Inter. Já digo pra vocês como tá a nossa situação, o Neymar, vocês comentaram bastante pra deixar ele realmente na ponta esquerda, já que a gente fez alguns testes como meio atacante, ele não rendeu tanto. Então, como o Bruno Fernandes tá indo embora, a gente só tem o Donny, o Van de Beek, cara, é o seguinte, a gente precisa de um meio atacante, precisamos de um ponta direita reserva pro Antony, já que o Sancho vazou, e um ponta esquerda reserva pro Neymar, já que o Rashford vazou. Cristiano Ronaldo tem o reserva, que é o Aubameyang. Ainda precisamos de um outro zagueiro, já que a gente vendeu o Lindelof, cara, e o Eric Bailey segue no time, mas precisa de mais um, pelo menos. Atualização dos clubes, apesar da nossa péssima temporada na Premier, vencemos a Champions, e o time sobe pra terceiro melhor do mundo, atrás do Real Madrid e do líder PSG. Chegamos, então, ao último dia da temporada, a gente vai começar a reforçar o time agora, porque alguns jogadores todos, aliás, vão ficar um ano mais velho, e os seus valores provavelmente vão abaixar, e a gente consegue o melhor negócio. Bona, Moussa, Field United e Fulham estão de volta à Premier, o Watford, o Leeds United e o Norwich City desceram. Vamos lá, ó, o objetivo é focar na Champions League, mano, vamos vencer o campeonato também, é tudo ou nada, ou a gente é demitido, ou a gente conquista tudo nessa temporada terceira e derradeira da série, quem sabe. E a notícia boa, cara, que se liga, o Andréas Pereira voltou do empréstimo lá com o Flamengo, o Elanga também, então, cara, não, ele ainda tá emprestado, né? Ele vai voltar só, caraca, mano, ele só volta no meio da próxima temporada. Temos a volta também desse ponta direita, Facundo Pelistre, mas, cara, vamos negociar ele, né? Não tem muita função aí pra gente com 74 de over, assim como o goleiro Joel Pereira, esse a gente já dispensa direto. Eu te falei, cara, o som valia 90 milhões de euros, agora tá valendo 84 pra essa ponta esquerda. Mas eu digo pra vocês que a gente pode tentar pedir o Elanga pra voltar, não sei se vai ter essa opção, e ele vai nos ajudar bastante, seria um reserva de luxo, mas ele ainda tá evoluindo, né? Não tem como também. E, caraca, hein, pra essa ponta direita, saca, o Messi desvalorizou pra caramba, já que ele tá com 35 anos de idade. Ih, mano, o salário que tá pegando, né? O salário ainda tá muito alto, mas vamos ficar de olho nele. O Neymar tá por empréstimo ainda até o meio da temporada, depois a gente vai ter que tentar renovar com ele, ou contratar em definitivo. Pra reserva aí do Neymar, o Sané, cara, tem uma multa recisória de 100 milhões, é a mais baixa dos pontas esquerdas que a gente tá encontrando no mercado. E ele tem um valor acessível, ó, de 66, vamos tentar empurrar 84 milhões aí pra tirar ele do Bayern e oferecer direto um salário de 12 milhões. Ele não tá muito afim de vir pro nosso time, vamos dar bônus também. O Kai Havertz, alemão que joga no Chelsea, tem 23 anos de idade e tem tudo pra ser o nosso meio atacante. Ele tem 86 de overall e vamos dar uma ligada, ó, ele tem pontos positivos muito interessantes. Um deles é o drible, controle de bola também 89 e olha só, velocidade 88. Um meio atacante muito mais veloz que o Bruno Fernandes e ele ainda tem várias habilidades especiais, incluindo de finalização de passe e de drible. Vamos tentar negociar com o cara, tá no valor baixo pelo futebol que ele tem. Eu vou tentar, cara, a multa é 114. Vamos oferecer 99 milhões, de repente dá bom ali 2 anos de contrato pra ele. Vamos meter 3, né, cara? É um contrato alto e 12 milhões de salário, o máximo que a gente pode oferecer com bônus de atuação de gol e de vitória. Eu vou segurar o zagueiro por enquanto e também o ponta direita. A gente vai negociar mais pra frente e por enquanto só meio atacante e ponta esquerda. E o Sané, cara, aparentemente, opa, o Bayern de Munique topou, hein? Temos um novo ponta esquerda pra brigar aí com uma vaga de titular com o Neymar ou pra ser um reserva de luxo, 87 de over. Kai Havertz, cara, a negociação fracassou, hein? O Chelsea não quer nem saber, mas a gente vai pagar essa multa recisória então de 114. Sobre o Sterling, a gente já tinha fechado ele anteriormente, mas olha, o valor dele tava muito mais alto e um overall a menos que o Sané, na moral, não valia a pena. E o Mané a mesma coisa, o salário altíssimo do Mané e o valor também 132 milhões, a gente interrompe as negociações com ele. E é isso, né? Não deu o Mané, mas veio o Sané, quase mesma coisa. E agora olha que maneiro, cara, o Ibrahimovic ainda tá jogando, mas a gente tem, cara, o Aubameyang e o Cristiano, por enquanto, deixa ele quieto. Vamos tentar negociar novamente com o Havertz. Agora, pra pagar esses 114 milhões, o Chelsea não embarrerá mais. Vamos meter 3 anos de contrato, 12 milhões no salário, bônus de atuação de vitória e cláusula lá de fazer gols, né, mano? É isso mesmo. Recebemos uma oferta pro Sérgio Ramos voltar pro Real Madrid. Tu tá maluco? Ele fica no nosso time. E aí, mano, deu tudo certo. Ih, caraca, mano, o Havertz quer mais 1 milhão e 300 salário. Ele realmente tá querendo muita coisa, mas vamos topar. E no meio da próxima janela, a gente renegocia, renova o contrato com ele e abaixa esse salário absurdo do cara. Tá fechado aí mais um meio atacante. Pré-temporada vai começar agora. Agora temos um torneio, mano, a International Champions Cup. Mas vamos pular essa bagaça. E se liga, recebemos propósito pra ser o novo treinador da seleção brasileira, cara. Da Holanda também, que é o país aí do Eric Ten Hag, mais Gana, Austrália, México. Cara, eu tô quase acertando aí com o Braza, porque a Copa do Mundo é no final dessa última temporada aqui, cara. Vamos lá, vamos. De repente a gente joga a Copa pela seleção brazuca. E terminamos a International Champions Cup 100% e campeões, cara. 9 pontos vencemos aí os 3 jogos. Real Madrid era o adversário mais difícil. Agora tem a final da Supercopa da UEFA. E saca, mais uma oferta aí pro Cristiano sair e jogar no Wolverhampton. Cara, ele pode estar indo pra última temporada. A gente nega essa proposta. Tem oferta também do Varane. Vamos negar também. E mais uma oferta pro Buffon agora. Pra ir pro Tottenham, que é o adversário dessa decisão. Megamos também. Vamos tentar renovar o contrato aí do Robozão. Ele tá satisfeito no nosso clube. Então vamos fazer o seguinte. Abaixar o salário dele aí pra 18 milhões. E aí a gente economiza uma boa grana, caso ele tope. Sobre o Buffon também. Vamos tentar renovar, cara. Ele tá satisfeito. Vamos abaixar pra 3 milhões. Mais um ano de contrato. A gente vai pro jogo com o Sané, que tá 100%. Neymar entra na segunda etapa. E lá na ponta direita, só temos o Pelistre, que a gente tá tentando vender. Mas por enquanto vai o Anthony mesmo. E o Andreas Pereira, cara. É pra ser meio campista. Ele tá de volta ao United. E só bora pra essa decisão, meu irmão. É mais uma final pro United. Vale muito a Supercopa da Europa. Arrependimento de ter colocado o time titular na International Champions Cup. Vencemos ela também. Mas essa taça aí é mil vezes mais importante. Bora com esse elenco. Neymar provavelmente vai entrar no segundo tempo. Tabelinha errada do Tottenham. Deu presente. Tá passando o Anthony. A enfiada é no Roberts. Vai fazer. Roberts. Sim, mano. Tá dentro. É gol do Manchester United. E o Roberts abre o placar. Mano, primeiro início dele aí de todos. A primeira finalização, aliás. Já estreando com o United. Já metendo gol. E que facilidade, né? A defesa do Tottenham deu uma avenida ali pro Cristiano Ronaldo. Deixar o Roberts sozinho. Os dois zagueiros estavam de costas. E o Roberts recebeu. A gente penteou a bola. E tocamos de biquinho. Fred, Fred, Fred. Chegou. Cruzamento. Era a bicicleta. O voleio do Anthony. Bruno Guimarães domina. Já viu o Diogo. Passou bem ali. O Anthony tá pedindo também. Recebeu. Limpou o Doharte. Cruzou na cabeça do Roberts. Ele ataca muito, né, cara? O meio atacante que vai literalmente pro ataque. Tá chegando o Peresiti. Tentava mais uma. Na verdade é o Camisa 14. Aí o Fred. Botou na frente pro Roberts. Vamos lá, Anthony. Chega junto. Cristiano. Anthony. Vai, mano. Cadê o resto do time? Todo mundo marcado agora. O Diogo se apresenta. Recebe. Chamou na tabela. Vamos tocar. Vamos devolver. E espera o Anthony passar. E ele passeia. A jogada flui. Flui demais. Defendeu, goleiro. A gente chegou como quem não queria nada quando viram, mano. Tava dentro ali pra fazer o segundo. Bola tá na frente aí pro Som. Varane na marcação dele. O sul-coreano é liso. Volta a jogada. Eles tocam, tocam de presente. A gente antecipa. Intercepta o passe. E desce. E vamos. Kai Havert já tá pedindo. O Anthony esticou pra ele. Cristiano no meio. Bolão. Vai, roubou. Vai, roubou. Na trave. Voltou. Perdeu o Cristiano. Tá aí igual o fim da última temporada. Impressionante, cara. A bola do Cristiano não entra. Vai na boa aí o Havertz. Aparece o Fred. Vamos na boa. Penteia. Penteia e toca. Bruno Guimarães pode chutar. Não chuta bem. Voltou pro Diogo. Desarmado. E termina o primeiro tempo. Sané apagadão, né, cara. Diferente do Havertz que tá procurando o jogo. Então vai Neymar Júnior aí pro segundo tempo. E lá no meio de ligação, De Jong. No lugar do Bruno Guimarães. Ou melhor, vamos colocar o Andréas Pereira, né. Que é o único jogador seta neutra e não cansado. Neymar. Olha o Neymar aí. Primeiro toque nela. Já vem carregando. Deem opção. Tem opção do Cristiano. Bola pra ele. Robozão. Limpou. Bateu. E o Redi. Gol. Do Manchester United. Pra provar que sim. Esse é o legítimo. É o que não perde gol. É o que limpa a jogada e bate com frieza. Na arrancada do Neymar, Cristiano recebeu, limpou e tocou. 2x0, mano. Esse é o time que a gente precisa pra conquistar a Premier League e a Champions de novo. E o Mundial de Clubs. Tá, pega o Luke Shaw. Tocou pro Neymar. Cara, vai ter terceiro gol, hein? Neymar disparando. Já viu o Fred. Bolão pra ele. Chega chutando de primeira. Lorriso em dois tempos. Lançamento. Lucas Moura. Que é a boa de entrar na partida. Veio ele ali. Vamos no bote. Preciso de mais, Luke Shaw. E tem contra-ataque do United. Pra fazer o terceiro, quem sabe? O Havertz aparece. Recebe. Cristiano ali. Faz a parede. Toca no Anthony. Vai pintar. Golaço. Caraca, Lorriso. Que defesa foi essa? Vou gostando desse time, hein? Contra-ataque de Almanac. Bola levantada. O Robozão mesmo que bate. O Neymar testa pro Lorris defender. Andréas Pereira. Já deu tapa ali no Diogo. Bola pro Anthony. Encosta ali. Bola pro Robozão. Apareceu. Limpou na boa. Havertz vai fazer o segundo dele. O terceiro do time dentro. É gol do Manchester United. Pra quem reclamou da venda do Bruno Fernandes. Por mais de 50 milhões de euros. Além do que ele vale. 142 milhões pra ser exato. Guy Havertz estreia. O cara é novinho. Tem um talento. Tem um futuro. Vai subir em overall. E já mete dois gols. Ele tem paro. É aquele meio atacante que aparece como elemento surpresa lá no ataque. E bola é do Tottenham. Varane tira. Vamos que vamos. Aí o Anthony com a posse de bola. Já toca no Andréas Pereira. Vem o Reunar de novo. Tá uma avenida. O Tottenham totalmente no ataque. Andréas Pereira chuta muito. Experimenta pro Lorris pegar. Cara, eles estão seta total pra cima, cara. É muito alta ali. A gente vai aproveitar pra tentar fazer mais. Aí o Havertz dominou. Tentou no look show, cara. Aí errando feio. Mais uma bola esticada pro Harry Kane. Tentou a frente. Varane chegou igual um foguete antes do som. Tem mais uma bola ali no ataque. Vamos lá. Andréas Pereira. Bola no Havertz. Tá o Neymar passando. Vamos de tabela. Vai Havertz. Passa. Toma por cima. É pra fazer mais um. Chutou o companheiro. O adversário. Olha a bola esticada, hein. Lucas Moura. Errou. Passa. O Varane recupera. Já toca aí no Cristiano. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar Júnior. Tradi esparar ali na ponta esquerda. Pra encarar o primeiro. Pra pentear ela. Chegou. Neymar perdeu. Sérgio Ramos. Antecipa. Vamos lá. Aí o Havertz tapa no Anthony. Tá o Cristiano. Bola pra ele. Vamos. O robôzão espalmou o goleiro. E tá parada aí uma falta a nosso favor. O juiz tentou dar a lei da vantagem. E é aquela falta, né. O robôzão preparado. Mas essa é pro Neymar. É bola mais devagar, mais colocada. Neymar Júnior na parada. Capricha Neymar. Capricha Neymar. Rede. E vamos. Era pra tirar a camisa. Gol do Manchester United. 4x0. Neymar Júnior entrou no segundo tempo. Fez um salseiro danado, cara. Criou as jogadas dos dois últimos gols. E agora faz o quarto do time. E será que vai ter o 5 aí da Liga dos Campeões? Olha o Neymar vindo de novo. Cristiano pediu, tomou. Vamos lá. Ney pede ali na entrada da área lateral. O juizão vai deixar cobrar. Todo mundo ali no ataque. Vamos em busca. Vamos em busca do quinto. Luke Shaw pro Ney. Dominou, tocou no Fred. Tá ali o Havertz. Gira. Vai, Havertz. Vai. Pra fazer o hat-trick. E espalmou o Lurris. Tá sem goleiro literalmente ali. Ele tava fora. O Andréas Pereira perdeu. Mas acabou. Neymar Júnior comemora. Eric tenhrague também. A gente conquista a Supercopa da Europa. O campeão da Champions versus o campeão da Europa League. E olha o robôzão. Ele que vai levantar. Tá sem ele que levanta o caneco. Deu nóis, mano. Deu mais um título pro Manchester. E na verdade agora é a segunda temporada literalmente. Essa é a segunda. E é isso então, né, rapaziada. Próximo episódio a gente tem que buscar o ponta direita. E temos a excelente notícia da renovação de contrato aí com o robôzão. Mais um ano ele tá no nosso time. E temos uma oferta pelo Aubameyang. 27 milhões. Ele vale quase 50. A gente recusa. Será que o Messi é uma boa, cara? Comentem aqui se vocês querem o Messi como ponta direita. No momento a gente tem grana pra trazer ele e pagar o salário do cara. Comentem que eu quero saber. Confio nos dois vídeos até ela continuar assistindo Geração Gamer. E até a próxima. Com o início, literalmente, da próxima temporada.